Olha, uma ação conjunta prendeu quatro pessoas, é aqui né, quatro aqui, quatro pessoas, viu, munições, drogas, isso na cidade de Patos. Os detalhes com Pablo Juan, cadê Pablo Juan aqui na tela? Meus amigos, Pablo Juan falando diretamente da cidade de Patos, aonde na manhã dessa terça-feira a delegacia de homicídios e entorpecentes de Patos, juntamente com a delegacia de roubos e furtos, realizou uma mega-operação, aonde quatro indivíduos foram presos, com eles armas, drogas teriam sido encontradas. Essa ação que aconteceu no bairro do Beral, aqui na cidade de Patos, a gente conversou inclusive com os delegados responsáveis pela situação, que tem mais detalhes pra gente. A delegacia de homicídios e patos, como sempre, é o nosso know-how, fazer investigações de tentativas de homicídios e homicídios aqui na cidade de Patos. E um desses envolvidos estava sendo investigado na prática em mais de dois homicídios e a gente estava fazendo monitoramento deles na cidade, como também tem outros envolvidos em roubo, né, na prática de crimes contra o patrimônio. Essa integração entre a DHE e a DRF tem mostrado bastante resultado na cidade de Patos. Então, temos que agradecer o trabalho do doutor Pedrozzi, do doutor Amorim, e nós sabemos que a criminalidade se retroalimenta, né. Então, esses mesmos indivíduos que estavam envolvidos com o tráfico de drogas também estão envolvidos em crimes patrimoniais na cidade de Patos. Um deles, inclusive, escapou de uma ação do DRF, recentemente, na prisão envolvendo um indivíduo relacionado ao roubo na loja Pablo Leifonius. Agora, doutor Alex Amorim, com relação ao que foi apreendido com esses indivíduos, ao total seriam quatro indivíduos presos, o que é que foi localizado, aonde foi, na verdade, localizado todo esse material, onde se deu essa ação de hoje, o que teria sido encontrado com eles? Essa ação ocorreu no bairro, ali, na comunidade, né, no Beiraú, e o flagrante foi realizado por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de arma de fogo de uso permitido e uso restrito. Legenda Adriana Zanotto